Como faço para encerrar uma conta no Facebook? E eu vou te mostrar o caminho para você descobrir a sua resposta, tá? O que acontece? Muitas vezes, né, a gente tem alguma certa dúvida sobre alguma questão, né? Por exemplo, essa sua pergunta. Ah, Bruno, eu quero encerrar, eu quero apagar, eu quero remover, encerrar, deletar uma conta que eu tenho no Facebook. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo que uma pessoa independente com o celular faria? Então, assim, como todo o nosso assunto da nossa comunidade é exatamente esse, então você tem que pensar, como que uma pessoa independente, vamos supor que eu sou independente, eu, Bruno, eu sou independente, como que eu faria para descobrir essa resposta, sendo que eu não sei o caminho? Como que eu faria? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faria. Se eu não sei de cor, de cabeça, qual o caminho que eu preciso fazer para chegar nessa resposta, eu uso o famoso e velho Google. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no meu celular e vou pesquisar o que no Google? Como, eu posso até fazer a pergunta como você fez, como encerrar uma conta no Facebook, tá? Então, você aperta aqui na barrinha no Google para fazer a busca e pesquisa, ó. Como, espaço, encerrar, espaço, uma conta do jeitinho que você mandou no Facebook. E aí, você faz a pesquisa. O que acontece? Aqui está falando, ó. No canto superior esquerdo do Facebook, toque na sua foto de perfil. Role a tela para baixo, toque em configurações. Role a tela para baixo até a seção suas informações no Facebook, toque em propriedade e controle da conta. Toque em desativação e exclusão. Então, aqui no próprio Facebook, no próprio site, ó, facebook.com, está a sua resposta. Olha só que curioso. Gente, uma coisa existe na internet, que é o seguinte. Basicamente, 99% de todas as dúvidas que você tiver, 99% de todas as dúvidas que você tiver, vai ter uma resposta dela para essa pergunta na internet. Você só precisa saber como que você vai pesquisar essa dúvida. E nesse caso aqui, eu nem precisei mudar a forma que você pesquisaria. Você perguntou para mim, Bruno, como faço para encerrar uma conta no Facebook? Se você escrevesse, igual eu acabei de mostrar aqui, ó, como encerrar uma conta no Facebook, já vai encontrar o link do site te mostrando como que você tem que fazer. Aí você aperta aqui no primeiro link, que é do Facebook, e vai ter um passo a passo, ó. Tá? Aqui está falando o que acontece, se casa a conta, o que devo fazer se não quero o meu conteúdo excluído. Então, aqui é um site da central de ajuda do Facebook, para te auxiliar nesse processo de apagar o seu perfil, tá? Então, aqui, ó, como faço para excluir minha conta permanentemente? Antes de excluir sua conta, você poderá fazer o login e baixar a cópia das suas informações. Então, aí tem o link, é esse que é o link, você aperta e faz o backup, tá? E aqui tem, ó, para excluir permanentemente, aí tem o passo a passo, tá vendo? No canto superior esquerdo do Facebook, toque na sua foto de perfil. Então, rola a tela e para baixo toque em configurações, papapá, papapá. Então, o que você pode fazer? Você pode seguir essa sequência. Ah, Bruno, mas eu estou no celular. Então, experiência atualizada no navegador para celular. Então, aqui, ó, no celular, tá vendo? Toque no canto superior esquerdo, as três barrinhas, depois vai em configurações, rola a tela para baixo, até as suas informações... Então, vamos tentar seguir, só para ver se a gente consegue chegar lá, ó. No canto superior direito, toque nas três barrinhas. Então, vai abrir aqui o Facebook, tá bom? Então, vamos lá. Facebook, três barrinhas. Então, apertando as três barrinhas aqui em cima, no canto superior direito. Depois, você vai fazer o quê? Vai rolar a tela para baixo, toque em configurações. Então, vamos lá. Rolê a tela para baixo, configurações e privacidade. Agora, vamos ver a próxima. Aqui fala para apertar em suas informações do Facebook, tá? Então, rola a tela para baixo até a seção suas informações do Facebook e toque em propriedade e controle da conta. Então, vamos procurar aqui. Então, configurações do Facebook. Tá, eu ainda não entrei, né? Então, deixa eu apertar aqui, ó. Configurações. Então, vamos lá. Suas informações do Facebook, propriedade e controle da conta. Então, vamos procurar. Construção, papapá, publicidade. Ali é no navegador, né? Mas a gente vai tentar achar aqui pelo próprio celular. Então, suas informações. Registro, papapá, aqui, ó. Atividade Facebook, preferência anúncio. Publicação. Informação do perfil, será? O nome está um pouquinho diferente. Então, como que eu faço? Vou tentando, é essa a questão. Vou tentando até ver se eu encontro. Então, aqui está falando. Role para baixo até a seção suas informações no Facebook. Quando eu rolei para baixo, não tinha essa opção, ó. Suas informações no Facebook. Está vendo? Não tinha suas informações no Facebook aqui. Só tinha o quê? Configurações e privacidade. Por isso que eu apertei em configurações e privacidade. Está vendo? Então, aqui eu estou interpretando as informações e apertando. Interpretando e apertando. Então, vamos lá. Provavelmente deve ser em configurações, né? Então, vamos ver se a gente acha. Suas informações no Facebook. Propriedade e controle da conta. Pode ser, tá? Pode ser que o Facebook não te deixe apagar a sua conta pelo aplicativo. Tem que ser pelo site, pelo navegador. Mas a gente está tentando aqui, ó. Informações pessoais da conta. Será que é isso aqui? Aqui, nome, telefone. Propriedade e controle da conta. Aqui, ó. Achamos. Está vendo? Propriedade e controle da conta. Gerencie seus dados. Modifique seu contato herdeiro. Desative ou exclua sua conta e muito mais. Achamos. Está vendo? Informações pessoais e da conta. Vamos ver se bate. Informações pessoais e da conta. Suas informações no Facebook. Quase a mesma coisa, né? Mas a gente acabou achando. Então, no caso do celular, do aplicativo, o caminho completo é esse aqui, ó. Três barrinhas. Aí você vai estar aqui em cima, né? Aí você arrasta lá para baixo. Aperta em configurações e privacidade. Depois você aperta em configurações. Depois você aperta em informações pessoais e da conta. Depois, propriedade e controle da conta. Aí você vai ter acesso aqui a essas duas configurações. A que você quer é essa aqui, ó. Desativação e exclusão. Você aperta aqui em cima e vai ter o quê? Vai ter o passo a passo te mostrando como que você deve fazer. Nesse momento, você tem que seguir, ler tudo que aparecer na tela. Se ficou alguma dúvida, pesquisa na internet ou manda lá no WhatsApp. A questão é... Tá tudo bem, muito bem escrito aqui, ó. Desativar ou excluir a sua conta do Facebook. Se quiser fazer uma pausa no uso, você poderá desativar a sua conta. Se quiser excluir definitivamente sua conta do Facebook, avise-nos. Então, a questão é... Eu tenho duas opções, ó. A bolinha marcada em desativar a conta. Desativar, eu consigo desativar temporariamente. E depois, no futuro, eu ativo de novo. Se eu quiser pagar de vez, eu aperto aqui, ó. Excluir conta. Tá vendo? Aí, continuar para a exclusão da conta. Se eu quiser desativar, eu aperto aqui em cima. E eu vou para continuar com a desativação da conta. Aí, tem um botão aqui. Aí, nesse processo aqui, você vai apertar no botão azul. E vai seguindo, lendo com muito detalhe, muita calma. Para você apagar esse perfil. Mas o que eu ensinei aqui agora, gente. Eu vou cancelar porque eu não quero, né? Apagar o meu perfil. Mas o que eu mostrei agora aqui é essencial. Se você quer se tornar independente. Você tem que pensar sempre o seguinte. Como que uma pessoa independente resolveria esse problema? E aí, você vai e tenta, pelos seus próprios meios ali, pesquisando no Google e tudo mais, encontrar a solução. Eu não sei, tá? Eu estou falando isso, mas eu não sei se você chegou a pesquisar na internet como resolver o seu problema. Se pesquisou, mas não conseguiu, está tudo certo. Acabei de mostrar aqui como que você faz. Você gostou desse conteúdo? Se você tem mais de 60 anos e tem dificuldade em mexer com o celular, eu tenho um convite para te fazer. Do dia 28 de março ao dia 3 de abril, eu vou fazer a Semana da Independência com o Celular. Um evento 100% online, 100% gratuito, que vai te ajudar, que vai te ensinar o caminho para você conseguir se tornar independente com o celular de forma descomplicada. mesmo se você tiver pouco ou nenhum conhecimento sobre o celular. E para participar é muito simples. Aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, vai ter o link para você se inscrever. É só apertar nesse link e seguir as instruções no site que abrir. Então, eu espero que você participe desse evento, porque vai ser transformador. Eu te vejo no evento. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus